Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites de hoje. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês. Palpites para este domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Estamos com 15 palpites para este domingo. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando galera, que no final do vídeo estarei deixando dois bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela França, Liga 1, temos a equipe do Lille contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio, ou um possível placar exato, 2x2. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Bulgária, Parvaliga, temos a equipe do CSKA Sofia contra a equipe do Cherno Mori. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate. Com o possível placar exato, 1x0 casa. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Itália, Série A, temos a equipe do Verona contra a equipe do Atalanta. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer. Com o possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Alemanha, Bulgária, temos a equipe do Furcht contra a equipe do Lyon Berlin. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, temos a equipe do Ossassuna contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x0 fora. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Áustria, Bundesliga, temos a equipe do Austria-Viena contra a equipe do LASC. E o nosso palpite para este jogo, ambas as equipes marcam, com um possível placar exato, 1x1. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Alemanha, Bundesliga, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe do Leverkusen. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio, ou um possível placar exato, 2x1 fora. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França, Liga 1, temos a equipe do PSG contra a equipe do Mônaco. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com um possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o nono palpite. Agora pela Itália, Série A, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe do Cagliari. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Bélgica, Liga Júpiler. Temos a equipe do Clube Bruges contra a equipe do Varengen. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio, ou um possível placar exato, 3x1 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite. Agora pela Espanha, La Liga, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Atlético de Madrid. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo segundo palpite. Agora pelo Brasil, Copa do Brasil final, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com um possível placar exato, 2x0 casa. E vamos para o décimo terceiro palpite, galera. Agora pelo Portugal, Liga Portugal, temos a equipe do Porto contra a equipe do Braga. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, ou um possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo quarto palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, temos a equipe do Defensa e Justiça contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com um possível placar exato, 2x1 casa. E vamos para o décimo quinto palpite, pessoal. Agora pela Argentina, Liga Profissional, temos a equipe do Tayler Scordoba contra a equipe do Independiente. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 1x0 casa. Agora fiquem com os bilhetes prontos. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um possível placar exato, 1x1 casa. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com um problema pretende Madame Mate 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 Godet, com um possível placar exato, 6x8 familiares com um possível placar exato. Agora fiquem com um possível να beneficidie, realcam minha butterflies. Música Música Right from the start, he lured me in Took me to places I've never been I think I'm in love I think I'm in love He might have sent me but I didn't think He rearranged the night I made But I think I'm in love I think I'm in love So Tchau, tchau. Tchau, tchau.